O Hospital São Francisco realiza em média 120 partos mensais de pacientes de Francisco Beltrão e outros 14 municípios da região. Com o objetivo de melhorar este atendimento, o Rotary Club, Uruparque e a Prefeitura realizaram um projeto que contemplou a unidade com equipamentos pediátricos. Foi levantada então na comunidade a necessidade de atender melhor as gestantes. Dentre um dos parceiros da comunidade que a gente procurou foi justamente o Hospital São Francisco, através da Prefeitura que vem controlando as atividades aqui no hospital. O recurso foi liberado através do parceiro internacional Rotary Club da Índia. Buscamos um parceiro na Índia e também com a Fundação Rotária Nacional e Internacional. Passo adiante, achamos por bem também pedir a participação da Prefeitura também, que entrou também com um quarto então do projeto. Os equipamentos, que somam 40 mil dólares, foram entregues na tarde da quarta-feira. Já instalou esses equipamentos na sala de parto do Hospital São Francisco e a gente vai utilizar para todos os nascimentos. Então são equipamentos que a gente utiliza desde o pré-atendimento da gestante até o nascimento, até o pós-nascimento do bebê. E até o bebê e a mãe da alta são equipamentos que contemplam.